A hora do esporte, com ela, Alice Queiroz, que já está conosco no estúdio. Bom dia, Alice, bem-vinda. Bom dia, Lucas, Marta, e para você que está acompanhando a gente, bora começar o esporte falando da Copa Santa Catarina. O segundo finalista é o Concorde. O Galo venceu o Havaí e garantiu vaga na decisão do torneio estadual contra o Marcílio Dias. Vamos ver como foi o jogo? Com o gramado alagado, os dois times apostaram em lançamentos e cruzamentos na área. O primeiro gol da partida saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Silas, de falta, colocou o Concorde na frente. Pouco tempo depois, Silas, de novo, fez o segundo acertando um chute forte no canto, sem chances para Igor Bom, deixando o placar em 3x0 no agregado. Já no segundo tempo, o Rodriguinho saiu na cara do gol e, quando driblou, o goleiro havaiano foi derrubado. O juiz então marcou o pênalti para o Galo do Oeste. Silas teve a chance de marcar um hat-trick, o terceiro dele, mas Igor Bom impediu. Já na reta final, a bola sobrou na área para a Poveda marcar de letra o primeiro do Leão. Só que não adiantou. Fim de papo. Concórdia 2, Havaí 1. O primeiro jogo da final entre Marcílio Dias e Concórdia é no domingo, às 3h da tarde, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. E hoje a seleção brasileira entra em campo tentando se recuperar dos recentes resultados ruins nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta então a Colômbia no estádio Metropolitano, em Barranquilha, a partir das 9h da noite. O treinador Fernando Diniz e o goleiro Alisson falaram sobre as dificuldades de enfrentar a seleção colombiana. E esse é o nosso desafio, de conseguir jogar bem, de conseguir fazer aquilo que foi treinado, de se adaptar também no jogo às circunstâncias da partida e de conseguir, através dessa adaptação, desse jogar bem, conseguir o resultado. Que no futebol acaba sendo a coisa mais importante. Nós sabemos que existe um caminho para chegar no resultado. Ninguém chega no resultado de graça. E a gente vai encarar esse jogo com todas as dificuldades que a gente possa ter pela frente, a qualidade dos atacantes, a imposição física também dos jogadores de defesa da Colômbia. A gente sabe que vai ser um jogo duro, mas a gente está preparado. É um time que nos últimos 20, uma seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial. Se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. É um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilha é sempre difícil, muito calor, um apoio maciço da torcida. Muitos bons jogadores, então a gente estudou bastante a Colômbia. A gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada. É, que bom, né? Porque vai ser um jogo difícil. E no futsal, o Tubarão perdeu para o Atlântico de goleada e está eliminado da Liga Nacional. Vamos aos gols? No jogo de ida, os gaúchos já tinham vencido por 6 a 3 no sul do estado. O Atlântico não desperdiçou a chance. Richard chutou cruzado para anotar o primeiro gol da partida. 1 a 0. O segundo gol veio com uma jogada ensaiada. O pivô Rick recebeu na pequena área e mandou para o fundo da rede. O galo ainda ampliou faltando segundos para acabar a primeira etapa. Neguinho cobrou lateral e voltou ao meio da quadra para anotar o terceiro. No segundo tempo, os gols saíram só nos minutos finais. No primeiro, Swelton roubou a bola e, com gol livre, deu um toque para fazer o quarto. O quinto saiu dos pés de William, que girou e chutou cruzado. E o último, da goleada dos donos da casa, veio com o pivô Jean Gaúcho, que recebeu na linha da pequena área e mandou para o fundo da rede. Final de jogo, Atlântico 6, Tubarão 0. Com esse resultado, os gaúchos garantiram a última vaga para a semifinal da competição e se juntaram a Magnus, Joinville e Cascavel. E antes de encerrar, a Fé Esporte e a Fundação Municipal de Desportos de Rio do Sul definiram os locais de competição que serão utilizados durante a edição dos Jogos Abertos, que acontece de 29 de novembro a 9 de dezembro. A Gabriela Senzou tem mais informações para a gente. É isso mesmo, além das praças esportivas aqui de Rio do Sul, também serão utilizados os ginásios de Agronômica, Laurentino e Lontras. O Downhill novamente acontece na localidade de Subida, no município de Apiúna. A prova de resistência do ciclismo mudou o seu percurso. Ao invés de ir até Vitor Meirelles e retornar, agora vai até Presidente Nereu com mais 25 voltas para completar o percurso estabelecido. Alguns locais aqui em Rio do Sul, inclusive, receberam melhorias. O piso do ginásio Artenir Werner teve que ser recolocado, porque as cheias de outubro arrancaram ele. O ginásio do Lions Club também foi colocado um tapete sobre o atual. E no ginásio da Unidave, o local do futsal e da ginástica rítmica, a organização providenciou um piso modular. Tudo preparado, então, para esses dias aí, que logo vem o JASC aqui para Rio do Sul. Volto com você aí no estúdio. Isso mesmo, é claro que a gente segue acompanhando e trazendo as novidades sobre o JASC 2023. Gente, amanhã, sexta-feira, a gente traz o esquenta para as partidas do fim de semana. Cris e o Silma aí, podendo definir se vai para a Série A ou não. A gente, claro, está na expectativa, mas amanhã traz mais detalhes. Vou ficando por aqui. O esporte volta amanhã. Marta e Lucas, estou com vocês. Tchau, tchau.